Bem-vindos a mais uma aula de filosofia. Hoje nós vamos falar sobre o existencialismo de Jean Paul Sartre. Jean Paul Sartre foi um filósofo, escritor, tramartur francês contemporâneo, autor de dezenas de livros. A sua obra mais importante, o clássico da filosofia contemporânea, é o Ser e o Nada. Sartre foi fortemente influenciado pelo pensamento dos filósofos alemães contemporâneos Friedrich Nietzsche e Martin Heidegger, além da influência em sua obra da fenomenologia do filósofo e matemático alemão Edmundo Husserl. Sartre é considerado um dos maiores pensadores da filosofia existencialista. O que é o existencialismo? É uma filosofia que surge no século XIX e ultrapassa e chega no século XX. Podemos destacar como existencialistas os filósofos Kierkegaard, por exemplo, e Nietzsche também. O termo existencialismo não surgiu no século XIX, com Kierkegaard e Nietzsche. Eles não se definiam enquanto existencialistas. Quem propaga essa ideia de existencialismo é o francês conhecido como Jean Paul Sartre. Todos esses filósofos têm diferença, lógico. Eles têm pensamentos diferentes. Mas o que os definem enquanto existencialistas é o foco no ser humano. Mas o foco no ser humano como? Porque, segundo a filosofia, depois dos filósofos pré-socráticos, como Sócrates, Platão, Aristóteles, eles tinham estudo no ser humano também. Isso lá no século V a.C. Mas os existencialistas não estão tentando descobrir uma verdade para o ser humano, como o mito da caverna, essas coisas. Eles não estão tentando descobrir uma verdade para o ser humano. Eles não estão tentando descobrir um destino, uma origem, uma ética, por exemplo, como Kant. Os existencialistas, eles focam na vida, no sentimento, no indivíduo. Eles estão focando na questão peculiar do ser humano, o que o ser humano tem por dentro, a existência na prática do ser humano, as questões que fazem o ser humano existir. Outra característica dos existencialistas é a temática do absurdo. O que é o absurdo? O absurdo é a ausência de uma proposta racional. É não ter um significado a ser encontrado no mundo, a não ser o sentido que nós damos à nossa vida. Então, para eles, para os existencialistas, nós damos significados à nossa vida. Nós, seres humanos, construímos a nossa vida. Nós definimos o que fazemos. Então, nossa felicidade, nossa angústia, nossa alegria, nossa tristeza faz parte da nossa vida. De uma questão pessoal. É você que chega a esse ponto. Você cria esse ponto, porque nós temos a liberdade de escolha. Para os existencialistas, nós escolhemos. Porque, para eles, nós temos o direito de escolher para que lado seguir na vida. Os existencialistas, eles falam que é você quem escolhe o seu caminho. Sater se definia como existencialista e tenta definir o existencialismo de uma forma bem didática. Em sua obra, o existencialismo é um humanismo, foi escrito baseado em uma palestra que Sater deu em 1945 em Paris. É um princípio de suas ideias. Ele tenta explicar o existencialismo, inclusive contidos em filósofos anteriores a ele. Ele faz parte de uma corrente do existencialismo, que é a corrente do ateísmo. E ele fala a sua frase mais importante no seu livro. A existência precede a essência. Ele quer dizer que você nasce primeiro, que você existe primeiro, antes de sentir, antes de viver. Significa que se você nasce antes de você sentir, antes de você atuar, antes de você viver, é você quem está fazendo essas coisas. É você que tem o controle da sua vida. A ideia de liberdade não existe numa existência pré-concebida do ser humano. Não é Deus quem cria o ser humano, segundo Sater. Não é como o mundo inteligível de Platão, que nós já existimos no mundo inteligível, antes de virmos para o mundo sensível. Para Sater, primeiro você existe. Depois você gera a sua essência. Você será, através da sua liberdade, quem você escolher ser. E como você cria a sua essência, você estabelece a sua essência, você deve tomar cuidado para não tomar decisões erradas. Porque, segundo Sater, algumas decisões que nós tomamos podem ser irreversíveis. Você se arrependerá pelo resto da vida de algumas decisões. E isso gera angústia. Isso vai gerar tristeza pelo resto da vida. Vamos lembrar também que Sater fez parte da política. E era muito conceituado nos anos 60. E ele dizia que os intelectuais tinham um compromisso muito grande com a sociedade. Que os intelectuais tinham que contribuir com a sociedade de forma ativa. Para ajudar essa sociedade a criar uma consciência. Para fazer as escolhas certas. E por isso o existencialismo é importante socialmente. Módulo 36, o existencialismo de Jean Paul Sater. Exercício de aplicação, página 233. Número 1. A existência precede a essência. O que melhor define essa frase do filósofo Jean Paul Sater? Bom, é a letra A. Primeiro o homem existe, depois ele se define. Segundo Sater, a existência precede a essência. É uma frase que se baseia no seu existencialismo. Segundo qual o homem se constitui antes da sua essência. Primeiro existe o homem, depois ele se define. Sobre o conceito de liberdade em Sater. Pode-se afirmar que sua tese central é a de que ela deve ser absoluta. Assinale a alternativa que se coaduna com essa tese. É a letra E. E de escola. É preciso excluir a possibilidade da existência de Deus, pois sua onipotência não permite a liberdade humana. Bom, para Sater, a seguinte frase de Dottoyevsky define sua ideia quanto à existência de Deus. Se Deus não existisse, tudo seria permitido. Isso quer dizer que Deus existindo, nossa liberdade é limitada. Deus não existindo, temos possibilidade de escolhas. Estamos condenados, então, à liberdade. Então, a alternativa correta é a letra E. 3. Para Jean-Paul Sartre, o conceito de para si diz respeito à letra C. O ser humano existe como uma coisa, uma coisa em si, mas também como uma consciência, uma consciência para si, que sabe da existência das coisas, sem ser ela mesma uma coisa em si, com tais coisas, mas sua negação, que é o nada. Então, a alternativa C. Não se esqueçam de fazer as atividades propostas da página 234, do número 6 até o número 16. E até a próxima aula.